Jadinho, chegou a hora da gente brincar de cancela ou passa pano. É isso aí, porque ser cancelado nas redes sociais ninguém quer. Mas aqui no A Eliminação tá liberado cancelar ou passa pano. Porque é o seguinte, Jadinho, a gente vai passar uma cena que rolou durante o BBB. Se você achar que merece, você cancela e aperta esse botão aqui que vai soltar uma sirene. Se você acha que dá pra passar o pano, você passa o pano aqui e a gente perdoa a situação. Passei bastante pano lá dentro. Então não vão passar pra ninguém aqui. Mas o pano você enxuga. Mas Jadinho! Mas Jadinho, você enxuga o pano e tá tudo certo pra passar de novo. Então bora? Bora, vamos pra primeira. Cancela ou passa pano. Sabe o que é isso? Talarica. DJ, solta a talarica aí pra ela entender o que é. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga. Marido da Nath não é presente de Deus. Talarica. Mulher, olha, ele tá com medo de provocação. Porque eu tava dançando lá, você viu o que ele fez? Vamos! Duas mulheres e um homem no meio fazendo todo o que é isso. Não, Nathalia, nunca mais vou falar coisa de quebra. Eu nunca dançaria assim com um outro homem aqui dentro. Porque eu tenho respeito a você e carinho. Eu peço desculpas pra você porque você sentiu a senha. O que é isso é uma brincadeira? Mas sabe o que é o pior? São umas brincadeirinhas gostosas ali. Brincadeirinhas bobas. A energia caótica de Eliezer. Meteu até uma dança do machiste, Eliezer. Duas mulheres. Desgatou anos 90. Mas espera aí. Eles estão, assim, oficialmente namorando. Eu acho que é um relacionamento aberto ali. Tô perguntando. Eu concordo. Pra mim? Eu? Jad. Não, eu acho que agora deu uma estreitada depois disso que rolou. Teve um momento do voto que o Elie foi conversar com a Nath. A partir dali eu vi que eles se juntaram mais. Ela dormiu no Lollipop uma noite. Mas pro Elie, sarrando nas amigas da Nath, você cancela ou passa a pano? Não, eu cancela e eu falei isso pra ele, inclusive. Então vamos lá. A cara dele. Cancelado! Elezer. Por se esfregar nas amigas da ficante. Mas eu falei pra ele, não foi legal, você tem que conversar com todas as três. Com a Lina, com a Jessie e com a Nath, principalmente com a Nath. Falei pra ele. Se o PA se esfregasse na Laís? Gente, mas eu ia não entender nada. Aí você ia se esfregar junto? Não, eu não ia entender nada. Eu ia ficar aqui palhaçada essa, meu querido. Ia bater três palmas. Mas isso não seria considerado ciúmes? Então, aí depende da brincadeira, você entende? Porque tem a brincadeira, a Lina também faz as brincadeirinhas dela. Então, depende se você vê a maldade, entendeu? E eu senti que nesse caso aqui, tava um pouco too much a esfregação. Tava meio obsceno. Então é que a Lina até gostou da brincadeira. Brincadeirinhas bobas e gostosas, como eu diria a Lina. Saudade, né, gente? Bate. Não, é tardinha. É, também tem assim, na casa inteira que não tá casada e não tá com o casal, só tem Vini, Jessie e Lina. E você fica lá numa carência, né? Eu também, é complicado. Fica na mão. Fica na mão.